O anúncio desta parceria foi feito na sede da unidade do SESC em Pato Branco. Serão ofertadas 20 vagas do curso de corte e costura, aulas gratuitas ministradas nesta sala na unidade do SESC. Foi o Sindicomércio de Pato Branco que arcou com os custos do curso junto ao SESC. E a parceria com a Secretaria de Assistência Social é que possibilita a oferta das vagas à comunidade. O que nós temos que fazer nós do Sindicomércio é devolver um pouco da contribuição do empresariado para a nossa comunidade. Então, nós estamos sempre presentes nessas atividades, nesse tipo de negócio. Então, nós nos sentimos muito gratos em poder participar desse curso, que é um dos primeiros e com certeza nós estaremos sempre postos para ajudar. O curso começa no dia 2 de agosto. O curso é para 3 meses, né, para 20 pessoas. Então, nesse período elas vão receber aí todo o ensinamento para que elas saibam ou aprimorem o seu conhecimento de corte e costura. A Secretária Municipal de Assistência Social, Bárbara Paduan, falou sobre a seleção dos participantes do curso. Como eram 20 vagas, a gente acabou selecionando as mulheres que já haviam entrado em contato conosco, via os CRAS, né, essas unidades mais próximas dos bairros de atendimento da Secretaria, que elas tinham muito interesse em desenvolver aptidão e qualificação para corte e costura. Inclusive, 5 vagas foram destinadas para uma cooperativa de mulheres, que estão sendo auxiliadas na Secretaria de Assistência Social em desenvolver essa cooperativa. E elas vão ter uma qualificação a respeito da costura. Legenda Adriana Zanotto